Também foi para o Senhor. Estamos alegres, né, na casa da irmã do Sineide, irmão Rogério, que nos conhecemos há bastante tempo, né? Conheço o Juninho também há bastante tempo, pequeno. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Porque, às vezes, muitas das vezes, nós olhamos, né, para Juninho, ele está vivo. Pela graça do Senhor. Deus te deu uma chance na sua vida, né? E, às vezes, a gente olha assim, às vezes, eu estava até fomentando, falando com Deus ali, em verdade, falando com o papai, com o papai, falando com a gente, falando com o papai também. E eu estava olhando para o Sineide, né, quando ela me pediu para cantar que tem louvor, né? Só que aí tem raiz. E esse louvor, eu sempre falo com você. Porque, muitas das vezes, você poderia estar sorrindo. E, às vezes, as pessoas não entendem. Por que ela está sorrindo? Ué, por que ela não sorrindo, está alegre? Se ela está passando uma situação tão difícil, não é isso? Mas, quer dizer, a sua raiz está crescendo. Estava crescendo. E quem é a raiz? É o Senhor Jesus. É Ele que te parpareceu. Ele esteve contigo sempre. Nunca desante, não parou. Por isso, Ele falou, eu vou dar um escape. Ajudei-me. E que você, Júlio, não possa deixar Jesus andar. Quando Ele bate a porta, Ele não obriga você. Ele bate a porta e você só deixa Ele na frente. Fazer o conto. Porque você é especial, Senhor. Ele tem algo na tua vida. Não foi por acaso que você está aqui. Raiz, irmão. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Senhor Jesus está aqui na casa. Quem está ligado? Fica ligadinho. Oh, aleluia. Não é à toa que Ele está aqui. Porque o Senhor, sempre esteve contigo, nunca te deixou só. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Qual é o seu louvor? Aleluia. Eu só não vou falar com você Que nunca das vezes está desesperado Mas está sorrindo. Ninguém entende, né? Aí sorri, Aí a pessoa fala, Mãe, meu Deus do céu. Nada por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu surtei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar A gente é com a glúcia 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 E ainda adorar E ja, ingrace seu coração Que a gente é com a glúcia Que a gente é com a glúcia O Senhor Cada vale Que eu atravessei Cada deserto Que eu tomei E o sertão De mim O alvo de fora Ninguém quer ver Mas por dentro Meu cabelo ceguei, minha raiz cresceu, os céus sofreram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só que tem raiz, tu corta o que eu suportei, só que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Até o dia, rainha, até o dia, rainha, até o dia, rainha, até o dia, rainha, quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei, e este sim, minha raiz cresceu. Quando me achou em rei, e te busquei, minha raiz cresceu. Aleluia! Oh, Senhor, pode me deixar a tua presença. O teu instante da tua presença me mexer. Porque o Senhor, que eu estou e a tua família. Oh, Aleluia! Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar, até o dia, rainha, até o dia, rainha. Até o dia, rainha, até o dia, rainha. Oh, Oliver, eu deixei todos que se amarram. Tchau, amor. Hoje eu estava morto mergadelo. Você sobreviveu. Você sobreviveu a tudo. Por isso você está de pé Pela graça do Senhor Porque Ele te sustentou Tem coisa boa chegando na tua vida Tem coisa boa chegando na tua história Tem coisa boa chegando na tua casa Oh, aleluia Oh, tem novidade de Deus Tem novidade de Deus Foram noites Eu terminava Eu só chorava Nem o auge Da minha dor nadar Me consolava Mas eu Sobre aqui Com a área Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Oh, aleluia Deus me escondeu Eu vou Doeu Como eu Mas eu Cresci E despedindo E despedindo E o amor Aparece Desaparecendo E o poder de Deus Não é saqueza Só que eu penso Tem coisa boa chegando na tua casa Tem coisa boa chegando na tua casa E não é saqueza E não importa o que eu sou E não importa o que eu sou E não importa o que eu sou Música E o poder de Deus Que eu sou E o poder de Deus Eu tenho que parar Que eu tenho que parar Ó, aleluia Pene Senhor Eu vou te atanhar Me desci, continuo indo, não apareci, Deus apareceu, e o poder de Deus, na minha cabeça, se aperfeiçou. E que coisa doce, longe do céu doce, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sou. O que importa é que Deus sobrevive, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que você sou. O que importa é que Deus sobrevive. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Sobrevive, sobrevive. Sobrevive, sobrevive. Sobrevive, sobrevive. Tchau, tchau, tchau.